Antes de mergulharmos nas últimas notícias sobre sua situação no Benfica, aproveite para se inscrever no Notícias do Benfica, deixar seu like, comentar sua opinião sobre o jogador e ativar o sino de notificações em todas, para ficar por dentro de tudo que rola no clube. Arthur Cabral, o atacante brasileiro que despertou o interesse do Cruzeiro, enfrenta uma fase delicada e de muitos desafios no Benfica. Atualmente, ele é a terceira escolha para o ataque do time português, ficando atrás dos colegas Vangelis Pavlidis e Zéquiem Doni, que vêm sendo mais utilizados pelo técnico Bruno Lages. Com a forte concorrência, Arthur teve poucas oportunidades até o momento, somando apenas cinco participações em campo e marcando apenas um gol desde o início da temporada. Esse desempenho, abaixo do esperado, acabou frustrando os torcedores que esperavam mais de sua performance. Ainda assim, o jogador mantém a esperança de dar a volta por cima e acredita que, com dedicação e paciência, será capaz de se destacar, eventualmente, ocupar uma posição de maior relevância no clube. Arthur confia que, com o tempo, poderá superar as adversidades e ganhar a confiança de Lages para ter mais minutos em campo, onde deseja demonstrar todo o seu potencial e ser uma peça-chave para o setor ofensivo do Benfica. Após uma temporada de 2023 considerada decepcionante, na qual suas atuações ficaram aquém do esperado, Arthur prefere permanecer no clube português, onde acredita que pode evoluir e mostrar o motivo de seu valor. Ele chegou ao Benfica em uma negociação de 20 milhões de euros, vindo da Fiorentina, e se mantém determinado a justificar o investimento feito em sua contratação. Para o jogador, sair agora não é uma opção. Ele vê seu futuro atrelado ao clube e espera superar as dificuldades para finalmente alcançar o sucesso desejado na equipe de Lisboa.